No estado de São Paulo, a Prefeitura de Barueri anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público, destinado à contratação de profissionais da área da educação. Vale ressaltar que a prova é composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os conteúdos programáticos de língua portuguesa, legislação federal, legislação municipal, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.